Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada A Secretaria do Estado do Desporto, através da Direção Nacional do Desporto de Rendimento realizou esta quarta-feira, 19 de abril, um debate junto ao Movimento Associativo Desportivo com o objetivo de refletir sobre os deveres e obrigações na gestão desportiva no âmbito das funções do Governo e atribuições do Movimento Associativo Desportivo à luz da Lei do Desporto e do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 O debate foi em torno à organização e realização de competições oficiais nacionais a organização, preparação e participação de seleções nacionais em competições internacionais e apoio aos clubes envolvidos em competições similares Não obstante esse sucesso que aconteceu em termos de conquista de medalhas internacionais nós também constatamos que o movimento esportivo ao nível nacional foi frágil quer dizer que não há uma relação direta entre a qualidade e a quantidade do movimento ao nível interno e aquilo que é o reflexo ao nível internacional Portanto, urge fazer esse tipo de correções a partir daquilo que foram os jogos da Auski em Lilon e perceber o que é que está mal, o que é que é possível manter, o que é que é possível corrigir de modo a que para os próximos anos, e aqui já estamos a falar de perspectiva possamos melhorar os nossos desempenhos de forma estruturante Representantes do movimento associativo do desporto dizem ser de capital importância a redução deste debate com o governo por forma a que os planos relativos à prática e desenvolvimento do desporto nacional estejam alinhados entre os principais atores Nós, como Federação Moçambucada de Futebol, pensamos que este encontro é de grande importância porque vai estabelecer condições de uma boa ligação entre o movimento associativo desportivo muito particularmente a nossa federação e a Secretaria do Estado do Desporto que é quem regula o desporto a nível nacional julgamos que com os resultados deste encontro vamos poder ter a visão daquilo que é o desporto a nível do nosso país As competições internas dão sempre muito mais qualidade, é como a gente diz, põe mais jogos nas pernas aos atletas que depois possam nos representar internacionalmente Acho que não é a federação que tem a responsabilidade de organizar as competições internas tem as associações provinciais, mas penso que a federação como a umbrella tem que ter soluções para que estas associações movimentem De sua parte, a Secretaria do Estado tem que criar soluções para a federação para poder trabalhar com as pessoas, estamos todos em cadeia e penso que este encontro há de ser bom porque estamos juntos para depois podermos ter soluções que possamos ultrapassar esta fase que não é das melhores O árbitro internacional moçambicano, Arsenio Maringun, participa na capacitação promovida pela Confederação Africana de Futebol sobre vídeo-árbitro Esta formação decorre na capital egípcia Cairo e conta com a participação dos árbitros de elite ao nível do continente africano O clube ferroviário de Maputo vai passar a realizar os seus jogos caseiros no campo do Costa do Sol fez saber a coletividade em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social Esta situação advém do facto do estádio Damachava o recinto que acolhe os jogos locomotivas desde 1968 ter sido reprovado e necessitar de uma reabilitação profunda para responder às exigências para acolher jogos do principal campeonato nacional de futebol, o Moçambola Uma missão da FIBA África está em Maputo com vista a preparar a realização do Congresso Eletivo da FIBA África que vai decorrer na capital moçambicana entre os dias 9 e 10 de junho na qual serão eleitos novos corpos gerentes para o próximo mandato e será aprovada a estratégia da Confederação para os próximos 4 a 8 anos A missão liderada por Caixa Kofi está a manter contatos com entidades do governo e demais atores que estarão envolvidos na realização do evento Estamos aqui para preparar a Assembleia Geral Uma boa parte das questões organizativas estão já alinhavadas Estamos aqui para ter a certeza de que tudo vai decorrer na perfeição Hoje teremos cá em Maputo a liderança do topo do basquetebol do mundo e em África Temos a sorte do presidente da FIBA África ser moçambicano e a Aníbal Manav que está aqui a apoiar-nos Teremos cá a presença de representantes de 54 países e convidados da NBA e da Básquetbol África League e tudo deverá estar definido antes do evento que irá eleger o novo presidente do continente e das zonas da FIBA Temos outros convidados da NBA